Música Já estamos de volta, eu de cara com a imprensa deste sábado, hoje nós estamos recebendo o delegado-chefe da 19ª Subdivisão Policial, Dr. Valdeires Scalco, ele que é natural de barracão, tem 37 anos e agora está aqui em Francisco Beltrão, por onde já passou como investigador, agora como delegado-chefe, substituindo o Dr. Davi Passerino, que fez um bom trabalho aqui e agora vai para a Corregedoria. Seja bem-vindo, Dr. Valdeires. Boa tarde, Rafael, muito obrigado pelo convite, oportunidade de trazer as informações da Polícia Civil para todos os telespectadores. Contar um pouquinho da sua história na polícia, até para a comunidade de Beltrão conhecê-lo um pouco mais, só na natural de barracão, já esteve aqui em Francisco Beltrão como investigador e agora volta para assumir essa grande responsabilidade. Eu acompanhei a sua posse durante essa semana e nós vimos a sua preocupação em deixar claro que não vem aqui para inventar a roda, ou seja, não vai fazer nada diferente daquilo que é o trâmite, que é o trabalho da polícia, mas naturalmente vem para cumprir uma missão e dada assim meio no susto, digamos assim, podemos chamar dessa forma? É, eu na verdade recebi o convite do Dr. Valmir, sócio, foi delegado-chefe aqui da subdivisão e hoje é o nosso delegado-chefe da Divisão Policial do Interior, ou seja, ele chefia 21 subdivisões no Estado inteiro. Recebi com bastante alegria, fiquei muito honrado pelo convite, né, e diz ele que levou meu nome ao delegado-geral, o Dr. Júlio César dos Reis e o nosso secretário, o Dr. Francis Kine, que de pronto referendaram. Então eu fiquei, na verdade, muito feliz, muito honrado, mas se é motivo de orgulho, como eu disse, não menos de responsabilidade. Aliás, a responsabilidade aumentou e muito. Antes, como delegado de polícia, normalmente a gente comandava ali delegacias da comarca, às vezes de duas, cheguei a acumular até delegacias de três comarcas, que foram as comarcas de Marmeleiro, de Ampere e de Realeza, totalizando aí oito delegacias. Uma estrutura que hoje eu comando, são 26 municípios, nove comarcas, uma população aí de, como o senhor falou, de 350 mil habitantes aproximadamente. Então a responsabilidade aumentou e muito. Então eu fiquei muito lisonjeado e, como disse, vim para somar, o objetivo é só um, né, envidar todos os esforços possíveis para dar a minha contribuição também na melhoria da segurança pública. A grande diferença entre o investigador, o delegado responsável por uma delegacia e o chefe da subdivisão é a questão administrativa mesmo, né? É muito papel, burocracia, documentos que passam pelas mãos, e é assim que tem que ser, pelas mãos do delegado-chefe, que precisa também dedicar tempo a isso, além do relacionamento com a comunidade e a formatação de parcerias, né, doutor? É, veja, além dos trabalhos inerentes à atividade fim da Polícia Civil, que é a investigação policial, a 19ª subdivisão, como eu disse, ela é a unidade administrativa que comanda, então, esses 26 municípios. Tudo passa, tramita para chegar a Curitiba pela 19ª subdivisão. Então, é um amontoado de papéis de todas as delegacias, praticamente, da região que tramita por aqui. Além, como eu disse, das atribuições específicas de investigação. É, portanto, uma tarefa bastante árdua aí, mas é um desafio, como eu disse, vimos para somar. E eu sempre tenho dito que a Polícia Civil, não vim aqui para reinventar a roda, como o senhor falou, a Polícia Civil, como qualquer outra instituição, não é uma ilha. Então, sempre, por onde passo, eu tenho sempre levado assim para a gente trabalhar em conjunto, seja com as demais instituições e com a sociedade. A Polícia, sem a ajuda da comunidade, não é absolutamente nada. Precisamos, então, da ajuda da comunidade, para quê? Porque não temos bola de cristal, não somos super-homens, não somos super-heróis, somos pessoas normais, cidadãos comuns, que, no mais das vezes, vivem as mesmas angústias de qualquer pessoa, de quaisquer pessoas. Então, na verdade, eu sempre digo, vimos para somar. A sociedade e Polícia devem ser parceiras nesse sentido. E nessa primeira semana de trabalho, algumas parcerias já estão se estabelecendo, além das que já vinham estabelecidas com o doutor Davi Passerino, o senhor está estabelecendo novas parcerias, como é que está o trabalho? Claro, veja, dois dias após a minha posse, eu já estive numa reunião com o juiz da vara de execuções penais ali, participamos ali de uma reunião semanal, que vamos ter agora, chamada de Contrans, para analisarmos a viabilidade de retirar todos os presos das delegacias de polícia e implantar na penitenciária. Nesta última reunião que se deu na última quinta-feira agora, deliberamos já, atendendo ali aos argumentos que lancei, porque eu conheço todas as delegacias de polícia aqui da região sudoeste, sei das dificuldades de cada uma, já argumentei com a sua excelência, o doutor Rodrigo, que é o juiz da vara de execuções penais, e de imediato conseguimos então 29 vagas das delegacias de presos para serem implantadas na penitenciária. Foram 10 vagas de Francisco Beltrão, 7 vagas de dois vizinhos, 6 vagas de Realeza e 6 vagas de St. Antônio, que de uma certa forma aí diminuímos num primeiro passo aí de 20, 25, 30% da superlotação das carcerais das unidades menores aí, que para muitos pode ser até um número pequeno, mas como eu conheço a realidade de cada delegacia, a superlotação são delegacias aí com capacidade para 8, 9, e normalmente tem 20, 25, 30, então foi uma conquista ímpar, né, já propus também ao doutor Rodrigo, a sua excelência, o juiz da vara de execuções penais, que possamos dar um apoio maior à comarca de Ampério, recepcionando os presos dele, o doutor Rodrigo ficou de analisar com toda a cautela possível, que possamos receber aqui na décima nona, e assim vamos indo, já fechamos também parcerias, porque afora a comarca de Francisco Beltrão, a décima nona subdivisão em si, a delegacia de polícia de dois vizinhos é a que mais registra ocorrências, é a que mais tem volume de trabalho, então para ajudar o delegado daquela cidade lá, eu já disponibilizei uma escrivã da décima nona aqui, para ajudar no expediente normal, e vou disponibilizar um outro investigador já de imediato, como uma resolução imediata, também já conversei com os delegados de Ampério, o doutor Rafael, e o delegado de Realeza, o doutor Ricardo, para que no dia 2, agora de fevereiro, possamos estar, eles e eu, e toda uma equipe da subdivisão de escrivães, de investigadores, na delegacia de dois vizinhos, para que possamos então estar fazendo um mutirão, ajudando a solucionar, a findar, a concluir os procedimentos investigatórios lá em trâmina. Para acelerar a tramitação desses processos, são muitos processos lá em dois vizinhos? Pelos dados ainda, estão sendo feitos levantamentos formais, mas já me foi informado que mais de mil procedimentos investigatórios encontram os lá. Então, para um delegado, um escrivão e quatro investigadores, é um número excessivo. Então, a subdivisão, que ainda que não tenha os recursos ainda melhores, mas ainda tem uma estrutura melhor, não tem como não prestar auxílio ao colega lá de dois vizinhos. Fazer uma força-tarefa para escoar esses procedimentos. Uma questão que a gente sempre acompanhou, até a imprensa sempre destacou, e sempre foi uma unânime reclamação, é o sistema carcerário, a questão de superlotação dos presídios e, por consequência, das delegacias. O senhor falou aqui que, de imediato, já formatou essas parcerias para diminuir o número de presos nessa carceragem temporária, que é a delegacia, que deve ser temporária, não é, doutor? Como é que o senhor vê essa questão hoje, em nível estadual e até mesmo no Brasil? Como é que está a situação? Veja, é inegável, é até a política do governo do Estado que melhorou-se muito a segurança pública nos últimos tempos. Isso é inegável. Eu, como tenho praticamente 15 anos de trabalho na polícia, estou vivenciando essa nova fase. A Secretaria de Segurança Pública, por ordem de sua excelência, o governador, está envidando todos os esforços para acabar com esse quadro vergonhoso que é presos em delegacias de polícia. A polícia, ela não serve para cuidar de preso. Ela serve à polícia militar para fazer um belo trabalho de policiamento preventivo, para evitar que o crime aconteça, e a polícia civil para fazer a investigação, para levar o autor do fato à estrutura do Poder Judiciário. Então, nesse sentido, lugar de preso, na verdade, é na penitenciária, não é em delegacia de polícia. É um grande esforço, não meu, mas de toda a estrutura da Secretaria de Segurança Pública para acabar com esse quadro e, de imediato, como eu disse, já vimos aqui e propostamos já para fazer 29 vagas, já conseguimos na região de Beltrão. Que é bastante interessante. Nós também vamos querer saber aqui quais são as pretensões do doutor Scalco para a subdivisão de Francisco Beltrão, que assumiu essa semana, como dizia o doutor Passerino, uma delegacia cidadã. Mas a gente vai saber disso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco. Música Música Música